Tá rolando a festa Julina no Shopping Jardim Norte E claro que o Zine veio aqui te mostrar tudo o que você encontra Muita comida típica, diversão e música boa com o DJ Calango, os Improváveis e Maracajú Além disso, também tem recriação infantil e quadrilhas Julinas Dá só uma olhada! A festa Julina no Jardim Norte vai até o domingo, dia 7 de julho Fica aqui no estacionamento frontal do Shopping Parte das vendas será destinada para o Instituto Bruno Chama os amigos e a família e vem pra cá curtir!